Boa noite, senhor presidente, novos colegas, assistentes aqui presentes, queridos ouvintes da RPFM, todos vocês que ouvam boa noite, fiquem aqui desejando boa noite à imprensa, especialmente ao DCM que completa oito anos hoje, em nome da pessoa Cristiano Silva, queria que estejamos aqui desejando sucesso no seu blog, tudo de bom, e dizendo que você continue sendo essa pessoa que você é, uma pessoa que na verdade busca sempre estar levando a notícia das pessoas que estão por afastar os fatos, como se fosse dizer, e que seu blog permaneça com o caráter que tem, com a dignidade que tem, fazendo o trabalho que faz, que é o mais importante. Caros colegas, senhor presidente, na verdade aqui, depois de ouvir várias falas, a gente sempre tem um arranjo a mais para endossar nossas falas. Agora, nesse momento, eu já tinha que estar aqui como pauta para falar sobre a estrada de Santa Luzia, e eu quero até adivinhar a fala do novo colega Arthur Santana, onde eu sempre cobrei a reforma da ponte queimadina, dizendo que realmente aquela ponte está em más condições de uso, que precisa de uma reforma, mas acho que eu estou confundindo ou não está sempre confundindo o que eu falo, porque já foi motivo também de falar todas nas redes sociais, mas, assim, não está a cair agora, caso não venha enchentes como se tem em mim. Eu não sei se a pessoa que fez essa filmagem se atentou em filmar a ponte por baixo, como eu sempre tive o cuidado de olhar ver galhões esforços, além dos correm pontos da ponte que estão perdados lá no autório para qualquer um passar. Novos colegas, outra coisa também que eu tenho aqui para relatar, e mais uma vez venho aqui, como eu vi semana passada, deixar um aumento do povo sobre o piscinão, onde eu pensei que hoje alguns colegas e vereadores fossem dar uma posição, já tivesse falado com a prefeita, uma gestão, qual era a posição que a gestão tinha para passar para a comunidade. Hoje eu quero trazer mais um problema que vem há anos. e recordo que em 2006, se eu não me engano, eu fiquei guiado lá em Santa Luzia através da enchente e o riachão deu passagem. Eu fiquei lá uns dois dias sem poder vir para Macajú. e isso acontece sempre que chove. O riachão, riachão foi passada. Mas, por exemplo, mais uma vez eu não quero aqui estar culpando, nem A, nem B, dizendo o que tinha que fazer. Espero que os colegas entendam isso aí e coloquem, como é que se colocasse nas nossas clientes, como político, que a obrigação da gente estar aqui buscando a solução de algo, é no nosso contato, no mandato do vereador Hugo, dos vereadores que estão presentes, da gestão que está presente no povo. Olha bem, na cidade de janeiro, aquela riachão ali já passou de se fazer uma ponte. aí vai dizer, fazer uma ponte ali no riachão, é muito dinheiro, a prefeitura não tem condição realmente, entendo. Mas colocar ali manilhas, creio eu que seis manilhas, sendo duas paralelas, uma outra com três em cada espaço, já seria um motivo a mais para amiguizar naquela estrada, empatar alguém passar, porque a gente, colocando as manilhas dessas que a gente veio aí, uma manilha de cinquenta centímetros de altura, fazendo uma pilagem de pôr por cima, já dando cascalho, apilando, pode empatar, mas tem que ser gente muito brava para poder carregar aquelas manilhas. A água vai por baixo. Então, do meu ponto de vista, seria a forma mais simples, colocando manilha. Por que não se pensar em fazer uma ponte lavável ali naquela, naquela estrada, se crer que no rio, ali em Roque da Barra, onde pega o Paulista, né, o Paulista, já tem o encontro do Paulista, de ali, é uma ponte lavável, não é uma ponte tão alta, é quando o rio está transportando e empata a carro se passar, mas se o rio baixou, a estrada fica na impacta da máscara federal. Então, seria mais um motivo para a gente estar tentando solucionar os problemas do nosso município. Colegão, me dá um minuto para a palestra? Pois não, colegão. Então, colega, eu até me passei nesse contexto aí, mas em termos de preocupação, de fato, é coerente, e eu conversando com o vice ontem, ele já sinalizou, de fato, a preocupação e já está se organizando para resolver esse problema dessa passagem molhada. E eu até tenho ideia também das humanidades, como o colega falou, mas ele, dentro do entendimento dele, eu acredito que está mais correto do que o meu, particularmente como os outros, diria como eu já disse, mas pouco entendo, ele pretende ver se consegue colocar umas lajotas de pedra da pedreira para que tenha um serviço mais firme e com essa condição melhor de dar para a fecabilidade das pessoas que curaram o café, mas eu não estou contente a sua colocação. Agradeço até pelo esclarecimento e o ajuste aqui, não é, eu coloco. É, eu falei uma linha porque seria uma linha mais barata da prefeitura, mas eu só vejo uma ponte lavável ali, fica mais segura do que mais quente. que é uma linha mais barata. Outra coisa também que eu quero aqui, até estar pegando a fala do nome do colega, é, Bill Cardoso do Neto, é a questão da agrovila, nome do colega. É, como eu falei, essa agrovila já tem sete, em torno de seis anos, aí cinco, seis anos, e a gente não veio, não disse ainda para que veio. Esperamos que a gestão possa estar incentivando o pequeno produtor, o pequeno agricultor, na verdade, para estar ali e que esses tratores não deixem para começar a voltar, daqui a trinta, sessenta dias, se tiver que dar meia hora para cada pessoa, e comece a fazer agora, porque nós que viemos na função laboral, nós que conhecemos o campo, nós sabemos que é a hora de preparar a terra para o plantio de feijão, ou para qualquer um tipo de plantio, é agora. Por quê? Porque estamos dando uma data certa e, graças a Deus, já temos duro. Não é legalizar que só foi, mais ou menos, construído na sua fala, e só se imprimiu o impacto. Às vezes, a gente chega aqui, a gente imagina as correlações, e é até normal a gente ver aliados políticos virem à defesa. Porque isso, de parte, é uma coisa que acontece e, na verdade, a gente vê convivendo com isso. É a questão do impacto. Nós sabemos que, para a área de terra que o Imbar tem, beneficiam todas as pessoas. O Imbar, hoje, eu não vou desviar a certeza, mas eu sei que é mais profissional do Imbar. Não sei se tem dez famílias trabalhando em cima das áreas de terra. Então, que a gente consiga dividir mais, acertar mais, beneficiar mais, agregar mais pessoas, para que a gente tire resultados do dinheiro público que foi investido. Como foi dinheiro investido no Imbar, está sendo dinheiro investido, foi dinheiro investido na Agravila, e a gente vê, na verdade, cada vez mais se acabando. A Agravila, quando foi adquirida para a Prefeitura, você chegava mais fácil, você criou um trator, e a água, na boa parte, e ele estava para montar. Hoje, eu não sei só ficar tudo em pneu, mas ficar um serviço bom, para que se faça contigo. O mato já cresceu. São cinco anos sem arrancar o pé de mato. Então, a gente já sabe que vai estar em um mato maior. Então, que a gestão se preocupa, e que a gente venha, como representante de um povo, na verdade, nos preocupar com os problemas no futuro. Que a gente pare de deixar o pessoal, que a gente pare de culpar quem já passou, ou estar de lutando de forma sem mostrar uma bandeira para onde se seguir. Que a gente venha fazer uma política da verdade, uma política, e não esquecer a questão do indicado. Quero aqui agradecer a Deus pela presença. Quero aproveitar também os filhos que nos fizemos aí, e convidar mais uma vez todos os macajubenses, todos vocês que estão me ouvindo, para se participar de vizinhos, para participar da festa do Dr. Alexandre Magadinho, onde se sabe, com a gestão de algumas atrações. E quero aproveitar também aqui um espaço que eu tenho, para boa parte das pessoas do Rio Barbosa. Convidar para a gente se fazer presente na Corrida de Arbolinha, lá na fazenda presente, nossa pintura, ao próximo Palmeira do Globo, onde o Valor foi estar fazendo a discussão do domingo. Desde já quero agradecer a todos e até de um dia último dia.